Existe uma competência que já é muito conhecida de todos nós, que é a capacidade de antecipar tendências e demandas. Mas isso nunca foi necessariamente algo fácil de fazer. Imagina com essa velocidade constante de mudança do mundo atual que a gente vive. Como conseguir desenvolver essa competência e efetivamente fazer isso gerar valor no dia a dia? Como antecipar-se, sendo que muitas vezes estamos operando ainda na adaptação ao que já mudou? E como fazer isso sem gerar um quadro de ansiedade generalizada, sem entrar no burnout? É legítimo que um profissional de RH queira realizar seu potencial intraempreendedor e inovador. Só ficar ouvindo falar de inovação e virar um expert em teoria cansa muita gente. A gente quer inovar é na prática. Então é provável que você já tenha dado um primeiro passo. E potencialmente esse passo foi procurar um ferramental para dominar esse processo de inovação. O mais conhecido deles talvez seja a metodologia do design thinking. Eu mesma, quando voltei da minha imersão no Vale do Silício, dei esse mesmo passo. Busquei um parceiro de service design para mudar a forma como conduzíamos os projetos na consultoria. Isso lá em 2015. Mas na prática, vejo muitas iniciativas frustradas. Por vezes, esse profissional de RH promove sessões de design, espalha centenas de post-its em paredes do escritório ou agora no Miro, que é o painel virtual, e após os workshops e reuniões, o resultado não aparece. Muitas vezes, apesar de uma interação prazerosa naquele momento do workshop, divertida com os colegas de trabalho, o protótipo feito não evoluiu. E aí acabaram se perdendo todos os esforços, levando até a descrença de métodos como esse. E então vem a reflexão. Será que eu sou tão capaz, criativa e inovadora como os profissionais de outras áreas? Criar coisas novas e de alto impacto não deveria ser privilégio de empreendedores ou de pessoas de produtos. É justo que profissionais de RH têm essa experiência e realização também. Sabe que muitas vezes a gente chega a considerar duas situações. A primeira é, será que eu sigo fazendo esse jogo do contente no sentido de continuar promovendo essas sessões que se esvaziam com o tempo só pra gerar um movimento e aparentar que eu estou atualizado com o que o mercado faz? Ou, penso em ferramentas adicionais que ampliem possibilidades e também entendo como evoluir para os níveis seguintes do design, que extrapolam em muito os workshops e sprints, para que aqueles protótipos iniciais possam realmente vir a ser MVPs inovadores e que entregam valor na vida real. Como eu tenho certeza que você vai escolher a segunda alternativa, eu trouxe aqui uma visão breve sobre essa criação de cenários e futuros desejáveis, para que essa seja a motivação que te faltava para te levar a uma entrega muito mais poderosa. Uma combinação que eu gosto muito é misturar futurismo com o design, mas de uma forma que realmente traga resultados, usando a ferramenta chamada Cone do Futuro. A melhor forma a explicar o Cone do Futuro é a conhecida frase de Thomas Cray, o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro, o futuro também constrói o presente. Seja criar produtos, serviços ou ainda para pensar a cultura de uma organização, essa ferramenta faz com que as pessoas pensem no futuro de maneira estruturada. Sua principal contribuição para um projeto é que o Cone do Futuro reforça que há múltiplos futuros, há mais de um futuro possível e ajuda as pessoas a pensarem a respeito deles. A gente trabalha aqui com quatro futuros nessa ferramenta. O primeiro deles, futuros prováveis. O que é bem provável que aconteça é uma extrapolação do presente, é uma extrapolação das tendências atuais. Então, seria o presente aumentado, previsões que atribuem probabilidades a possíveis mundos futuros, como, por exemplo, prever o tamanho da economia. O segundo futuro que a gente trabalha na ferramenta são os futuros plausíveis, que são ramificações do entendimento atual das leis da física, dos processos, da causalidade, de sistemas de interação humana. Como, por exemplo, a gente pensar um transporte aéreo pessoal. É plausível, mas ainda não é algo estabelecido. O terceiro são os futuros possíveis. Inclui futuros que envolvem conhecimento científico que ainda não existe, como, por exemplo, a viagem pela dobra espacial proposta em Star Trek, requerendo modificações nas leis da física, que são as leis aceitas atualmente para que ele fosse possível. E o quarto futuro, os futuros desejáveis, que sejam desejáveis com motivações fortemente emocionais, como, por exemplo, você criar um futuro em que você vai para o trabalho usando skates voadores ao invés de metrô. Essa ferramenta, ela permite extrapolar o imediatismo e o foco excessivo no presente. A gente consegue pensar possibilidades e, a partir dessa visão, a gente constrói o futuro desejável para a sua organização ou para o seu RH. Na South, a gente utiliza o cone do futuro para extrapolar cenários, criar futuros inovadores que possibilitam a gente criar nos projetos soluções que colocam os nossos clientes na vanguarda. E no momento em que você finalmente domina e se empodera dessas ferramentas aplicáveis de fato, que te ajudam com o framework, para pensar e se antecipar as tendências, você será capaz de realizar seu potencial empreendedor e inovador na empresa que você está agora mesmo. South. Transformation Insights.